Que, cara, atenção é o ouro do mercado, tá vendo? É a atenção que vai fazer com que a gente possa evoluir e a gente vê isso na prática hoje na sua atuação. Tipo, o que você faz hoje é o quê? É captar a atenção das pessoas através dos seus stories e posts, conduzir para uma página de vendas. Uma das coisas que vai ser uma das alavancas para a gente poder alcançar um crescimento dez vezes maior e a gente conseguir multiplicar esse volume de atenção à sua marca. E a forma de fazer isso, na nossa visão, é começar a expandir com conteúdos maiores e melhores seus. Gratuitos, obviamente, no canal do YouTube. E a partir daí a gente começar a trabalhar um processo de derivação mais forte. E aí, atendendo ao Instagram com os vídeos que você vai produzir e desenvolver para o YouTube. Então, a gente pensa que passou da hora do teu canal do YouTube começar a ser trabalhado, né? E aí, a gente consegue um bom trabalho para o canal do YouTube expandir para as outras dúvidas e, por exemplo, para ficar lá. Obrigado. E aí, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri